Ocorre que, nessas frentes todas, nós podemos ter essas atividades inovadoras acontecendo numa grande escala de atividades que varia desde a inovação mais simples até a mais complexa, ou seja, nós temos que desmistificar a ideia de que inovação implica somente coisas complexas, como, por exemplo, uma visão cinematográfica que envolve pessoas de aleco branco, numa sala sofisticada, mais ou menos um cenário de NASA. Essa é a perspectiva mais popular e também equivocada que se tem de inovação, que se associa a inovação somente a coisas complexas, a base de ciência, a base de sofisticação. Ela é mais do que isso. Inovação implica uma grande escala de atividades que varia desde a inovação mais simples, ou seja, uma mera imitação de uma tecnologia, de um produto, de um processo já existente. Uma empresa pode tomar essa tecnologia, fazer adaptações, modifica para atender o seu mercado específico, o que chamamos de uma imitação duplicativa, uma imitação criativa, pode adaptar isso em termos de adição de um novo componente para atender os seus clientes, pode variar para algo um pouco mais sofisticado quando se muda o design de um produto ou adiciona-se novas funcionalidades alterando o design do desenvolvimento até chegar a níveis mais complexos quando se geram equipamentos, quando se geram novos processos de produção totalmente novos para o mundo e de alta complexidade, envolvendo inclusive ciência, como é o caso de medicamentos complexos. Então, é importante lembrar que inovação ocorre em várias atividades, desde a mais simples, e isso pode acontecer numa pequena empresa, numa oficina mecânica, por exemplo, de pequena escala, com cinco funcionários. Ali pode ocorrer inovação, onde, por exemplo, alteram-se maneiras de fazer as coisas, de prestar o serviço, maneiras de organizar a atividade e também pode acontecer numa grande empresa que explora petróleo, por exemplo, onde se criam novas tecnologias complexas. Então, inovação ocorre em várias frentes e ela é para todo tipo de empresa, independente do setor onde atua.